Música Boa tarde, um eurodeputado português visitou um grupo iraniano que é considerado terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Paulo Casac, eurodeputado do Partido Socialista, esteve já neste mês de janeiro com os Mujayadim do Povo no campo de Ashraf, perto de Bagdá. A notícia ganha relevância com o facto das imagens dessa visita estarem agora na internet, o que faz com que o eurodeputado português se sinta ameaçado. O vídeo colocado no site do Youtube mostra o eurodeputado socialista a dançar com membros do grupo Mujayadim do Povo. Esta organização, criada na década de 60, está classificada pela União Europeia e pelos Estados Unidos como sendo uma organização terrorista. Nasceu para combater o regime do Shah no Irão e mais tarde fez oposição aos ayatolas com o apoio de Saddam Hussein a partir do Iraque. Hoje, continua a ser uma das principais opositoras do atual regime iraniano. A gravação que agora foi colocada na internet é datada do início de janeiro, a altura em que Paulo Casaca participou em reuniões bilaterais com elementos da resistência iraniana no campo de Ashraf, a poucos quilómetros de Bagdá, com o objetivo de lançar uma plataforma de entendimentos. Com a divulgação deste vídeo na internet, o eurodeputado português diz que passa a ser um alvo a bater, já que é visto com membros do Mujayadim do Povo, organização que faz oposição ao regime do Irão. Por isso, Paulo Casaca tem agora pela sua segurança. Boa tarde, Dr. Paulo Casaca. A primeira dúvida que necessariamente gostava de poder escolher consigo é se este é ou não um grupo terrorista. Há registros que o consideram assim na Europa, embora com alguma mudança de posição recente, e particularmente nos Estados Unidos, onde continua a fazer parte dessas listas. Exatamente. No dia 12 de dezembro, o Tribunal de Justiça Europeu tomou uma decisão extraordinariamente importante nessa matéria, porque anulou a decisão que tinha sido tomada pelo Conselho da União Europeia, resultante de negociações com o regime iraniano, e portanto retirou esta organização da lista das organizações terroristas. Esta organização foi absolutamente crucial para que esta missão, de que tenho muita honra de fazer parte, tivesse o sucesso que obteve no Iraque. Foram nove dias. Falámos com milhares de iraquianos. Um relatório que, perdoe-me a imodéstia, mas é a melhor peça que existe sobre a situação atual do Iraque. Foi um relatório transmitido em primeira mão ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, e que uma organização muito conhecida, ligada ao regime iraniano e iranidea, fez publicar numa sequência de vídeos, que aliás se vê no canto inferior direito... Eu queria pedir só que tentássemos, para não juntar todas as informações, a ver se conseguimos todos ficar um pouco elucidados sobre isto, perceber um pouco melhor que grupo é este, depois iríamos às razões da sua viagem, e depois, por fim, então, à explicação desta colocação do vídeo na internet. Em relação a este grupo, como é que o classifica nesta altura? Que grupo é este do Sr. Presidente? A melhor maneira de definir este grupo é exatamente utilizar as palavras do Tribunal de Justiça do Luxemburgo Europeu, que explica que se trata de um grupo fundado na década de 60, que tem como objetivo instituir um sistema democrático no Irão. É, portanto, o principal grupo da oposição iraniana, um grupo que é, de facto, bastante conhecido, e que se tornou o principal alvo do regime iraniano depois de 1979. E é um grupo que mantém um campo, chamado Campo de Ashraf, a nordeste de Bagdad, campo que é, hoje em dia, o único sítio com alguma segurança em todo o Iraque, exceto o Kurdistão iraquiano, e onde milhares de iraquianos se reuniram desta vez, como, aliás, já tiveram reunidos de outras, exatamente para poderem falar à vontade, coisa que não acontece em rigorosamente mais setembro. Mas, deixe-me perguntar-lhe o seguinte, se houve essa mudança de posição da parte do Tribunal de Justiça Europeu, é porque havia uma posição anterior, e que é aquela que vigora ainda nos Estados Unidos, das reservas em relação à atuação deste grupo, identificando-o como um grupo terrorista? Durante anos, tenho, tanto aqui na Europa como nos Estados Unidos, como no Médio Oriente, feito campanha ativa contra esta negociação, que me parece ser absolutamente suicida, feita entre o Ocidente e o regime iraniano, para classificar como terrorista a sua oposição. Parece-me ser, não só do ponto de vista do direito, aliás, agora que se fala muito dos chamados aviões que transportam os terroristas, mas em que se esquece o fenómeno que está aqui por trás. O fenómeno que está aqui por trás é a condenação, o julgamento e prisão arbitrária de pessoas por terrorismo, sem haver nenhum cumprimento de regras de Estado de Irã. Portanto, segundo percebo das suas respostas, está convencido de que não visitou nenhum grupo de terroristas, eu gostava que me explicasse, então, por que visitou, da forma mais sintética que puder, até porque gostava de perceber melhor a questão de se sentir ameaçado, mas antes disso, por que é que foi ao Iraque, por que é que esteve, deixe-me só a perguntar e a concretizar, por que é que visitou este grupo, e já agora, se esta visita é uma visita oficial, resultante da sua situação de eurodeputado, ou se tem a ver com outra situação? Olha, de facto, todos nós perceberíamos melhor se a sua Câmara estivesse neste momento a focar aquilo que se via no canto direito, que era a sucessão de vídeos, em que começa com um dirigente chamado Altikrit, do antigo regime de Saddam, depois tem um vídeo de Saddam Hussein, e, portanto, toda a gente perceberia qual é a mensagem que esta organização iraniana procura dar quando coloca estes vídeos em sucessão. Obviamente, quer dizer que preparam para mim o mesmo destino que deram a Saddam Hussein. Quanto à sua primeira questão, tenho, aliás, já estado muitas vezes neste campo da Aschraf, tive mais uma vez, desta vez estive já com essa decisão anulada, por parte do Tribunal de Justiça, e, como eu lhe disse já anteriormente, é o único sítio onde, no Iraque, é possível dialogar com iraquianos. E foi isso que fiz com milhares deles, do que resultou este relatório que tenho aqui na minha mão, que apresentei em primeira mão à Comissão Europeia, e que é um relatório extremamente elucidativo sobre o que se passa no Iraque. E, portanto, nada secreto, e também era essa a ideia que eu gostava... Não, mas eu repare, eu, de facto, não... Eu, aliás, convidei a RTP a estar presente nesta minha missão ao Iraque. A RTP não declinou esse convite. Em qualquer caso, depois dessa... Já fiz conferência de imprensa, com o relatório... Doutor Poucazaca, hoje está a ter a oportunidade, obviamente, de poder explicar-nos tudo sobre esta questão. Eu gostava só que pudesse responder-me a isto, até por algo que deixou implícito na resposta anterior. Sempre se efetivamente ameaçado, quando diz que o que aconteceu a Alticrito ou a Saddam lhe puderá acontecer assim. Ora, com certeza, aliás, quem lá coloca essa sucessão de vídeos não tem outro objetivo se não dizer isso mesmo. É isso, parece-me claro, e não tenho qualquer dúvida sobre isso. E vai fazer alguma coisa para tentar garantir a sua segurança? Não, mas, ouça, isso não parece que seja uma situação, para mim, seja nova. É claro que a partir do momento em que se tomam posições políticas firmes, coerentes, e, apesar de tudo, que mais ninguém soube tomar, porque, efetivamente, na Europa não há ninguém que vá ao Iraque, exceto o ano do Kurdistão, exceto o ano da Zona Verde, que não tem qualquer interesse, é claro que é preciso ter alguma, digamos, alguma coragem para enfrentar este regime, que é quem está por trás da situação atual no Iraque. E, depois, enfrentar também os riscos subsequentes, que, no seu caso, estão aumentados a partir desta publicação. Doutor Palcazaca, gostava de continuar a ouvir, mas não temos mais tempo para esta entrevista. Agradeço, penso que já foi esclarecedor, agradeço o facto de ter vindo ao Jornal da Tarde em Direto. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito obrigado.